Música Em sessão extraordinária nesta segunda-feira, os parlamentares voltaram a analisar o projeto do deputado Daniel Librelon que autoriza o governo a criar a política estadual de redução de mortes e acidentes no trânsito. O objetivo da medida é estabelecer metas que em 10 anos possam reduzir pela metade os índices de mortalidade no trânsito. Segundo o texto, caberá ao Conselho Estadual de Trânsito, o CETRAN-RJ e aos demais órgãos de trânsito estaduais fixar as metas e realizar o mapeamento dos atuais índices de acidentados. A política, segundo o parlamentar, deve servir como ferramenta estatística para o planejamento de ações de prevenção, fiscalização e de suporte. O projeto aprovado segue para análise do governador. Pode ser ampliada a lei de 2007 que cria o programa de acompanhamento e tratamento de crianças e adolescentes com hipertensão precoce. Proposta do deputado Atila Nunes aumenta o número de ações realizadas pela equipe multidisciplinar responsável pelo atendimento dos jovens. Entre elas, o desenvolvimento de uma linha de cuidados integrais para os hipertensos e a identificação das principais doenças que levam à hipertensão. O novo texto prevê também exames em recém-nascidos antes da alta hospitalar. O projeto depende de mais uma votação em plenário. Os parlamentares voltaram a discutir o projeto de resolução da deputada Renata Souza, que regulamenta a licença maternidade e paternidade para deputados estaduais. O texto prevê que deputadas tenham direito a 180 dias de licença, podendo ser prorrogada por até 90 dias em casos de aleitamento. Já os deputados terão 30 dias de licença paternidade. Os prazos estipulados no projeto são os mesmos já concedidos para servidores públicos do Estado do Rio. O texto retorna à pauta para a segunda discussão. Pode ser criada no Rio a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do desenvolvimento da linguagem. O projeto do deputado Júlio Rocha esclarece que a pessoa com esse transtorno tem os mesmos direitos legais de pessoas com deficiência. Segundo o texto, a política tem como objetivos a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e atendimento. A atenção integral às necessidades de saúde, priorizando o diagnóstico precoce. O atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes. A proposta prevê também estímulo à inserção das pessoas com TDL no mercado de trabalho. O texto retorna à pauta para mais uma votação. E o Rio Previdência, o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio, vai poder desenvolver estudos que viabilizem a concessão de operações de crédito consignado aos segurados. A proposta do deputado Luiz Paulo determina que esses estudos sejam divulgados em até 180 dias após a aprovação da lei. A medida leva em conta a Emenda Constitucional Federal que regulamenta o novo regime de Previdência Social brasileiro. O objetivo do parlamentar é garantir aos pensionistas e aposentados empréstimos a juros mais baixos do que os praticados no mercado. O texto precisa passar por mais uma votação em plenário. O Rio Previdência não tem fins lucrativos. Segundo, que o dinheiro do Roytper, na medida que vai ser gasto parceladamente, ele também fica aplicado. E fica aplicado aonde? Nos títulos dos bancos. Ora, então ele pode ser emprestado, ter um melhor retorno, é bom para o Rio Previdência e é bom para os funcionários, principalmente para aposentados e pensionistas, que é o lema do Rio Previdência. Porque o desconto é em folha, não tem perda. Então isso pode ter uma redução de juros. Ele pode chegar a um juro bem equilibrado.